Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters. No último episódio, nós completamos duas das três Key Quests que faltavam, e nesse episódio, nós só temos uma última Key Quest para poder continuar a nossa missão do Yo-Kai Watch Rank D. E essa missão é do Mr. Zen no Shurei Temple, que ele aparentemente sabe de alguma coisa especial sobre os Yo-Kais. Vamos para o Shurei Temple em Blossom Heights para descobrir. Bom, agora que já estamos aqui, eu dei uma pequena passada no tempo e vim direto para cá. Se você quiser saber onde que fica o Shurei Temple, basta você vir aqui na missão e apertar sim nela, para você poder botar o guia dela no mapa, então vocês vão saber exatamente onde fica o Shurei Temple. Eu só quis deixar as coisas mais rápidas para o vídeo e já vim para cá, e aqui estamos nós. No Shurei Temple em Blossom Heights. E eu devo dizer, essa transição ficou muito mais legal em Yo-Kai Watch 2, já que no 1 nem sequer tinha mais. E aí Mr. Zen, isso é um Yo-Kai que você traz com você? Isso? O que você quer dizer com isso? Oh, uma fusão Yo-Kai, é claro. Então você vai fazer uma fusão entre dois Yo-Kais para que eles se tornem mais fortes. Bom, isso é muito simples, mas é, é uma fusão. Você ao menos tem alguns Yo-Kais como amigo. Por que não tentar? Juntar um Yo-Kai em um item e então torná-lo em algo mais forte. Eu não consigo parar de tremer de animação. Vamos tentar, Nate, por favor. Uou, esses dois itens são... Minha nossa, eles são muito fortes. Vamos começar a fusão. Hum? Eu não acredito nisso. Eu fui descuidado. Eu, entre todas as pessoas. Qual o problema? Bem, dependendo do Yo-Kai e do item que você tem, eles estão na verdade pré-definidos. Por exemplo, eu posso fundir um Aki se você me trouxer, mas... Ah, sim, agora eu vejo. Nesse caso, de acordo com as minhas informações, um Aki deve ter em vários locais aqui em Blossom Highs. A passagem secreta aqui ao lado do Shurei Temple deve ser um lugar promissor. Ups, eu já ia me esquecendo de novo. Eu me lembrei de mais uma coisa importante. Ah, e o que é agora? Quando você está batalhando o Aki, tente dar a ele um pouco de doce. É a sua comida favorita. Vai fazer ele ser seu amigo mais rápido. Por que você está falando assim, caso tenha problema de pulmão? Tem uma loja de doces em Blossom Highs. Lá você vai conseguir mais doces. Entendo. Bom, vamos nos preparar para olhar. Ok. E assim começa a nossa missão. Atrás do Aki. Ou do Aki. Eu não sei. Acho que é Aki. Eu tenho dois. Dois gramas e um cheesecake. Que eu acho que não é. Eu acho que não é considerado doce. Mas eu vou tentar de qualquer jeito. E bom. Aqui ao lado, como o Whisper disse. Nós vamos ter a nossa primeira passagem. Para tentar pegar o Aki. Aqui é Wake. É o lugar mais perto para poder pegar ele. Então apenas venho para cá. É o mais simples que precisa se fazer. E eu vou tentar arrasar para ele o cheesecake. Vamos ver se dá certo. Diz que isso daqui é doce. Diz que isso daqui é doce. Fuck, não é doce. Pelo menos não é considerado doce por eles. Bom. Eu vou tentar a mesma estratégia que eu sempre tentei. E eu acho que é ótimo. Essa é a primeira vez que eu vou precisar dela. Para falar a verdade. Então. Agora que eu consegui. Dar um tempinho no meu target. Eu vou dar o gummy para o outro Aki. Nossa. Eu achava que ia dar para o primeiro. Que o The Eternity nele. Mas tudo bem. Isso foi estranho. Agora. Eu acho que eu consigo dar o... Ah, calma. Você tem que matar aquele ali. Beleza. E agora eu só tenho que matar. Enrolar mais um pouco para poder dar o... O doce para esse Aki daqui. Eu acho que eu consigo dar para ele. Eu não tenho certeza. Eu não posso dar mais. Ela está fora. Tudo bem. Então. Foi estranho. Mas. Eu estou contando com a minha sorte aqui. Nessa parte. Ele derrotou o The Altair. Droga. Tudo bem. Apenas. Se junte ao meu lado Aki. Eu imploro para você. Seria muito legal. Se eu fizesse isso. Eu ia ser super feliz. E você ia poder fazer uma fusão. Ia poder ficar bem forte. Eu juro para você. Literalmente. Você ia virar um monstro. Mas. Não. Você não quer. Você não quer se juntar a mim. Tudo bem. Então. Não vamos nós. Atrás de outro Aki. Minha nossa. Você demorou. Cara. Eu não acredito que eles fizeram uma dificuldade tão grande assim. Para um Yokai de Rank E. Em Yokai Watch. Posso? Obrigado. Em Yokai Watch 2. Cara. Logo no início do jogo. Eles vão colocar um troço assim. Difícil de pegar. É sério. Mas de novo. Eu devo ser só azarado mesmo. E demorei um ano para conseguir. Eu tive que comprar mais. Gomas de mais cara. Eu comprei 10. Ou mais até. Não lembro. Enfim. Conseguimos o Aki. Era isso que nós precisávamos. Agora vamos direto ao chute de tempo. Ainda bem que eu cortei. Vocês iriam ficar horas aqui comigo. Tá legal. Não horas. Não foi tão demorado assim. Mas. Enfim. Oh. Parece que você trouxe o Aki com você. Eu estou com problemas de pulmões ainda. Então. Vamos à fusão. Eu fui descuidado. Eu fui descuidado. Eu entre todas as pessoas. What the fuck. Esse cara realmente é muito descuidado. É isso aqui. Está vendo? Eu me esqueci desse carinha. Ah. Ok. Era só isso que eu precisava. Não é? O que é isto? Eu não estava me exercitando demais. Então. Eu deixei. Eu tirei esses coisinhas de músculo. Eu me esqueci o nome. Esses pesos. Mas agora o que eu estou pensando. Esse é o item de fusão. Ah. Não me diga. E ainda assim. Ele está usando senso comum. Ah. Eu não estou entendendo muita coisa desse diálogo. Apenas junte ele com o Aki. E bum. Estarão fundidos. De agora em diante. Se você conseguir um yokai ou item. Venha para mim. Fazer a fusão dele. Eu irei fundi-los para você. O mais rápido possível. A minha voz ainda está meio ruim. Porque o TESA é horrível para dublar. Muito bem. Então. Nós faremos isso. Pode deixar. Com isso. Você vai poder. É. Adquirir yokai bem mais fortes. Nate. Eu sei. Whisperer. Eu sei. Eu já estava esperando conseguir esse Aki bombadão. Desde o Kaiwatch 1. Porque. Cara. Ele é muito. Muito. Feio. Eu não quero dizer feio. Ele é peculiar. Eu teria medo de ver um Aki na vida real. Se eu fosse o Nate. Mas. Ainda bem que eu não sou. Senão. Minha vida seria muito. Difícil. E falar em vida difícil. Esse item facilita muito a nossa vida. Pois com 50 de força. Sem nenhum. Debuff. Sequer. Esses sinos. Nos dão. Uma força. Absurda. E boa de banho. Ainda bem que você conseguiu escapar desse carro. Você não vai cair. Né? Bingo. Uhul. Mó. Cês viram aquele sino. 50 de força. Simples assim. Um item. Ridiculamente forte. Eu sei. Mas. Com ele. Nós vamos ficar bem mais fortes. Eu vou tentar colocar no Butinan. Ou no Jibunan. Então. Se eu não acho que o Mr. Goodside está pronto para nos ver agora. Vamos lá. Ok. Boa ideia. E assim então. Nós terminamos as três key quests. Mas eu quero fazer a fusão do Aki. Cê acha que eu peguei ele à toa, cara? Não. Vem aqui. Eu posso fazer fusão do... Não. Não posso. Tudo bem. O Aki. Com os pesos de levantar. Vamos apenas fundi-los. E conseguir um yokai. Muito, muito assustador para as crianças. Minha nossa senhora. Até a voz dele dá medo, cara. Ele fala como se fosse um... Como se fosse exatamente esse yokai. Super assustador. Musculoso. E... Teria medo de... Eu não sei vocês. Mas conseguimos o Pain. Pain? Acho que Pain. Ter ele no nosso medallion... É... Facilita muito as coisas para no futuro. Quando formos atrás de outros yokais. Eu não sei se eu ainda quero completar o meu medallion. Eu não sei se... Sim, yokai watch 1. Eu tive preguiça de completar o meu medallion. Eu não quero nem imaginar aqui em yokai watch 2. Com centenas de milhares de novos yokais. Então... É... Talvez isso não vá acontecer. Mas... Deixando isso de lado. Vamos agora finalmente para timers e more. Completar a missão do nosso yokai watch no rank D. E acredite ou não. Essa não é a missão principal. Nós não temos que completar. É isso que eu amo em yokai watch 2. Você tem uma variedade enorme. Muita quest. E muita coisa para fazer no meio delas. Para poder tornar o jogo super completo. Acredite ou não. Essas três key quests eram complemento para a quest principal. Que era a do good site. Que é complemento da quest principal. Que é lá na escola. Cara. São muitas quests que nós temos que fazer para completar a quest principal. E isso é muito legal em yokai watch 2. Eu espero que vocês estejam gostando. É muita historinha. Eu sei. As coisas ficam um pouco corridas. Mas você finalmente conseguiu. Seja bem-vindo. Eu irei começar dando upgrade no seu yokai watch bem agora. Isso é o que eu diria. Mas eu estou querendo te pedir um favor. Um favor. Outro favor. A verdade é que eu estou sem ervas ancestrais. Talvez seja a minha idade. Mas eu não consigo trabalhar direito agora. Se eu não tiver uma bebidinha daquilo antes. Desculpe pedir isso para você. Mas você pode ir à clínica de ervas. Para poder trazer um pouco para mim. Good site. Sou uma criança de 10 anos. É uma loja chamada Clorofil. Tudo bem. Entendi. Essa parte é um pouco duvidosa. Dessa quest. O Good site. Está nos pedindo. Para uma criança de 10 anos. Eu não sei quantos anos eu nem sei. Provavelmente 10. Para irmos. Numa loja de ervas medicinais. Trazer uma droga para ir. Ah. Japão. 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 Tudo bem. Vamos lá. Olha só para esse lugar. Cara. Não é possível que o Good site. Ache que está tudo bem. Nós viemos para cá. Olha só para esse lugar. Bem-vindo. Meu jovem rapaz. O que eu posso fazer para você? Ah. Oi. Ah. O Mr. Good site pediu para eu. Trazer uma coisa para ele. Pegar uma coisa para ele. Na verdade. Good site. Dr. Mr. Ele mandou você para cá. Muito bem. Então. Eu irei fazer o de sempre. E não se preocupe com o pagamento. Eu vou deixar na conta do Good site. Eu estou com muito. Uh. Ok. Isso é bonito. Parece que revive bem. Valeu. Eu acho. Excelente. Agora nós estamos mais perto de conseguir upgrade do nosso Yo-Kai Watch. Vamos apressar. Voltar ao Good site. Rápido. Vamos sair daqui. Whisper. Por favor. Eu não quero ficar mais nenhum segundo aqui. Esse cara é assustador. Essa loja é assustador. Eu sou só uma criança e eu não devia estar comprando drogas. Mas. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi. Tanta coisa de paz. Nos últimos meses. Desde que eu comecei o Yo-Kai Watch. Então. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ser um pouquinho exemplar aqui. E não faça isso. Por favor. Ah. A gente está vocês. A gente estava esperando por vocês. Ah. Era exatamente isso daqui que você queria. Não era. Eu aposto que sim. Se não for eu não vou voltar lá. Isso mesmo. Você trouxe o que eu queria. Agora. Vai ser uma mão na roda para mim. Então você pode começar a dar upgrade do nosso Yo-Kai Watch. Certo? Hum. O que você está pensando? Bem. Olha. Vendo que você é tão bom fazendo favores. Eu pensei que talvez. O que foi agora? Parece que eu deixei a minha chave de fendas especial em algum lugar. Ah. Isso é muito importante. E você perdeu ela? Onde será que você perdeu? Eu deixei por curiosidade em uma loja na Shopper's Row. O lugar se chama WhatchaFind. Saúde. O dono da loja é um cara muito estranho. Ele apenas abre as portas de noite. A Times More fica aberta durante a noite também. Então eu não posso ir para lá quando estou ocupado. Meu Deus do céu, cara. Eu suponho que nós podemos ir lá. É. Fazer o que, Whisper? É tudo o que nós podemos fazer. Se eu quiser. Mas não podemos sair à noite. Você está correto, mas... Algo me diz que temos uma solução fácil para isso. Hum. Baku veio ajudar. Ah. O que? Oh. Baku. E esplêndido. Você virou amigo da Baku. Nesse caso, será bem fácil. Sim. A Baku come sonhos. Se você estiver cansado, deixa isso fácil para mim. Mas minha mãe e meu pai vão descobrir. Ah. Não se preocupe com isso. Isso mesmo. A Baku se desfaça por você. Vai enganar sua mãe e seu pai. Baku, Baku, Baku. Excelente. Então, não temos mais nenhum problema para trazer a minha chave de fendas, certo? É claro que não. Bom trabalho, Baku. Você ainda nem fez, mas eu estou te agradecendo. Muito bem, então. Vamos para casa e a Baku vai fazer a gente dormir nesta noite. Quer dizer, vai dormir por você. Eu não sei. Certo. Cara. Essa missão é gigante. Eu não estou reclamando. Eu gosto muito disso. Porque... Torna as coisas um pouco mais interativas. Como eu estava falando. Tem muita coisa para fazer nesse joguinho de Yokoi Watch 12. Por isso que eu amo ele muito mais do que um. Mas... Ei. Nós estamos correndo na velocidade do carro. Isso não é impressionante. Vamos para casa apenas. E então... Oh, shit, cara. Eu não deveria estar... Eu deveria estar mais cuidado com essas ruas. Enfim... Lá em casa eu vou poder enganar meus pais e minha irmã... E minha... Meu pai e minha mãe com a Baku. Exatamente como no 1. Novamente, parece que eles se esqueceram completamente. Todo mundo. Absolutamente todo mundo se esqueceu. De tudo que aconteceu no 1. Mas, de novo. É só uma introdução ao jogo. Então, é suposto deles recontarem a história toda de novo. Então, para quem jogou o 1. Pode ser um pouco repetitivo. Mas... Ah... Apenas... Entendo, pessoal. Era o jeito deles de contar essa história melhor. Eles estão fazendo um bom trabalho para falar a verdade. Estão colocando muito mais coisa. Acredito que o Yokoi Watch 2 seja o que eles... Queriam ter feito em Yokoi Watch 1, mas... Não tiveram renda? Ou não pensaram bem? Eu não sei. Enfim... Aí está a Baku. Agora a Baku vai dormir. No seu lugar. Ok, Baku. Como você pretende fazer... Isso? Meu Deus. Hã? Eu estava cansado há algum segundo atrás, mas... Agora estou completamente acordado. Uhul. A Baku come o seu sono. Agora a Baku vai fazendo o truque. Oh! Jutsu Clones das Sombras! Yeah! Oh! É meio estranho eu me ver dormindo aí. Eu durmo de um jeito muito estranho. Eu não pego nem o cobertor. Isso é ótimo. Agora nós podemos fazer o que quisermos à noite, Nate. Cara, é muito estranho o fato do Nate não tirar o cobertor para dormir. Ele, pelo menos, deixa a cama arrumada o dia inteiro. Agora. Vamos calmamente para não acordar os seus pais. Pode deixar o Whisper. Calmo. É o meu nome do meio. E agora que está de noite eu vou poder finalmente acordar os meus pais. Não. Eu não vou acordar eles mais. Eu vou fazer uma bagunça aqui. Não. Eu vou apenas deixá-los em paz. Tchau, pai. Tchau, mãe. Eu estou indo lá na rua agora e eu vou embora. Tchau. Ah. Eu vou fazer muitas coisas aqui. É nessa hora que as coisas pegavam fogo aqui em Springdale. Por algum motivo não pegaram. Eu juro para vocês. Eu estava trancado. Eu não vou usar o termo que eu usaria. Que esse canal é family friendly. Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Eu estava... Meu Deus do céu. Eu sinto muito carro. Não me atropelho, por favor. Isso seria péssimo para o episódio. É nessas horas que as coisas começam a ficar feias para o Nate. Mas aparentemente... É... Está tudo bem. Ok. Isso é bom, eu acho. Eu estava mais preocupado antes, mas... É. Vamos para... Chopper's Row. Que deve ser... Subindo essa passarela e vindo para cá. E mais uma transição... Muito bonita. Na Chopper's Row. Onde nós compramos as donuts para os nossos pais. E começou tudo isso. Bom. Como ele disse, é uma loja chamada Watch and Find em Yokai Watch 1. A propósito, eu convido vocês todos a assistirem a minha série de Yokai Watch 1. Vocês vão ficar muito mais por dentro de tudo o que está acontecendo aqui. Talvez Yokai Watch 2 esteja um pouco confuso para vocês. Porque em Yokai Watch 1 contou muito bem. Direitinho. Contou muito bem detalhadamente a história. Yokai Watch 2 começou um pouco confuso, mas está contando a história de novo. Enfim. Essa daqui é a loja. Eu não posso acessar por esse lado da cerca. Porque está trancado. Que legal. Então, nós vamos ter que entrar literalmente na Chopper's Row. Lá na galeria. Para poder atravessar um... Um beco. E então ir para lá. Isso daqui é uma coisa boa que eu descobri em Yokai Watch 1. Que eu sabia em Yokai Watch 1, na verdade. Porque eu via muito aqui na Chopper's Row para comprar XP Orbs. Eu usava muito essa loja. Então, é fácil para mim saber agora em Yokai Watch 2 como que chega lá. E faça assim, nós chegamos. Mas agora temos acesso ao outro lado do portão. E eu só tenho que entrar na loja e pegar a maldita chave de fenda do Good Sight. Você está interessado em alguma coisa aqui, criança? O Mr. Good Sight me mandou para cá. O Good Sight. Ah, você veio aqui pegar aquela coisa daquele velho. Estava na hora já. Parece que faz anos que ele deixou aquilo aqui. Eu achei que ele tinha se esquecido. Aqui, tome, criança. E diga a ele para nunca mais perder de novo. E aí, uma chave de fenda. Ótimo. Obrigado. Agora nós podemos fazer o upgrade do nosso Yokai Watch. Vamos para o Timers & More. Yeah. Pelo menos esse diálogo foi super rápido. Que torna o vídeo um pouquinho menos descansativo de editar. Agora sim. Dá uma olhada. Uou. Foi um assalto isso. Incrível. Foi um assalto de tão barato que ele queria dizer. E você? Tcharam. Ótimo. Boa. O que mais? Dá só uma olhada. Uou. Vamos repetir as nossas falas. Que legal, velho. Os caras conversando. Achei divertido. Oi. Ah, não. Cara, tinha que ser. Eu tava esperando isso. Ai, eu tenho um mau pressentimento quanto a tudo isso. Será que é? Não pode ser mais nada. Aí vem ele. Ai, não. 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 Nossa, o maior pesadelo. Ele voltou. Droga. Ele tá aqui. Eu quero time. Ai, isso vai ser horrível. Vamos dar o fora daqui. Mas, mas, pra onde deveríamos ir? Pra, pra onde? Whisper. Você não sabe pra onde irmos. What the fuck? Vocês perderam a memória até disso? Eu não sei. Apenas corram. Muito bem. Um novo Gárbaros apareceu. Minha nossa. E sejam bem-vindos ao Terror Time The Yo-Kai Watch 2. Saga os espectros. Aqui nós conseguimos itens. E não só isso, mas conseguimos... Sério, Whisper. Pra onde deveríamos ir? Eu não sei. Ué. A saída apareceu. Neite. Aí está o nosso objetivo. Se passarmos por aquela porta, tudo deve voltar ao normal. Vamos correr o mais rápido que pudermos pra escapar dessa porta. Pra aquela porta. Entendido. Ok. Tudo que temos que fazer é ir pra lá. Moleza. Eu vou ficar aqui parado só por um segundo pra poder pensar no caminho. Tá legal. Eu já sei pra onde ir. Vamos subir aqui e... Se tiver uma ponte bem ali... Exatamente. Ok. Mas antes eu tô muito curioso. Eu acho que estamos seguros. Eu posso... Pegar... Ok. Nossa, eu achava que podia ser um monstro, sei lá. Mas tudo bem. Era só uma moeda que nós vamos usar daqui a pouco. E eu não vou nem precisar usar o sistema em um alfa, já que... Falta muito pra ele chegar até aqui onde ele está aí. Oh, shit. Pera aí. Agora... Não. Estamos ali mas. E aí E aí Eu não puedo não signá-se para isso. O objetivo é certo! O objetivo é certo! Bastante! Dumbledore! O objetivo é certo! O objetivo é certo! O objetivo é certo! A estratégia de forma o objetivo! Claro! Mais! O objetivo é certo! O objetivo é certo! O objetivo é certo! Ufa Nós conseguimos passar Por um 3, mas conseguimos E não só isso, mas conseguimos também uma moeda Naquela hora, para usar o do Crank Akai Do Terror Time Que não é nada demais, para ser bem sincero Mas os efeitos, eu tenho que admitir São muito maneiros E parece que nós vamos conseguir algo bom, talvez Eu não sei, veio um raio super foda Opa, super legal, super legal Vem um raio super legal E... Oh É Talvez aquele raio não tenha sido tão negado assim Parece que tudo voltou ao normal Nós conseguimos Cadê você Whisper? Isso foi muito intenso Por que o Terror Time Sempre nos pega desse jeito? Hum, o Terror Time É uma manifestação dos pesadelos Divididos por todas as crianças Os monstros se bonizam Os medos e preocupações delas Mas por que eles não aparecem no mundo real? Hum, nossa Isso é realmente um mistério Ok Por algum motivo O Nate se lembra do Terror Time E não das outras coisas Foi ótimo que a Baku tinha um jeito De poder fazer a gente sair de noite Mas É perigoso para crianças saírem fora à noite Principalmente porque é hora do Terror Time Nesse caso É melhor ficarmos de olho no Terror Time no futuro É Eu acho que você está certo Ok Por favor Me diz que acabou Eu só tenho que voltar para casa agora Dormir E na manhã seguinte Ir até o Good Site Para ele me fazer o meu E eu Caiote Como é que dei Então Irmos para a escola Minha nossa Cara Essa missão é gigantesca Eu não vou ter nem que voltar para casa Na verdade Ainda bem que ele está aberto de noite Se não Minha nossa Muito bem Vocês me trouxeram Minha chave de fenda favorita Ah Como eu sentia falta Minha velha chave de fenda Com você Eu posso finalmente trabalhar Agora Passa para cá Jovem Manda ver Good Site Eu confio em você Ah pera Estou tirando a primeira chave de fenda Ok Agora Apenas me deu Seu Yokai Watch Dá ele para mim aqui Pode deixar Toma ele aí Agora faça o seu trabalho Por favor Ah Será que isso é mesmo uma boa ideia Ele é basicamente alguém que Perdeu a sua ferramenta favorita Olha aí baixo Nate Não deixe de pensar Que nós podemos fazer mais coisas Para ele Ah Meu Deus Ele está olhando para cá Hum Vocês disseram alguma coisa Ah Não 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 Nós não percebemos nada Nada Não Não tem nada acontecendo aqui Nós não percebemos nada Sobre você ter perdido a sua ferramenta Ai Meu Deus do céu Ah Ainda bem que ele não percebeu Aí está Fim Finalizado O Yokai Watch está completamente upgradeado E eu tentei rimar Mas não deu certo E aí Com isso Você vai poder rever Yokais Ainda mais fortes Valeu Good site Eu confio no seu sorriso Cara Por que eu falei isso Eu não sei O resto é com você Muito obrigado Valeu E aí Yokai Watch Agora é no rank D Agora você pode fazer Amigos ainda mais Fortes É É Ele simplesmente só disse isso Mas tudo bem Agora com o Yokai Watch no rank D Nós podemos ver o kai de rank D Olha só É um pouco simples Não é Eu sei que é Mas Finalmente As coisas vão ficar um pouco mais fáceis para nós E agora podemos finalmente Ir para a escola Completar A missão Schools Strange Cara Com esse tempo de jogo No episódio 7 A gente já estaria Sei lá Na sexta missão Talvez de Yokai Watch Eu sei Yokai Watch 2 é lindo Tem muita missão A gente só está na terceira Isso é muito legal Eu estou muito animado Mas Pera aí Por que eu estou Tentando encerrar esse episódio aqui Do lado de fora Vamos entrar É bem mais legal Encerrar aqui Eu acho que eu cometi o mesmo erro Em Yokai Watch 1 Tentando fazer isso Deixa eu só Pegar um bom enquadramento aqui E Yokai Watch 1 também Decidi encerrar aqui dentro Quando eu estava lá Do lado de fora Eu Eu não sei gente Sinto muito pelo Udbun Ele não gosta de aparecer Muito nas câmeras Mas enfim Eu vou terminar esse episódio Por aqui Como já é de costume Muito obrigado Por assistirem Mais um episódio De Yokai Watch 2 Psychic Spectrum Se vocês gostarem É claro Eu conto com o apoio de vocês Vocês sabem como E eu vejo vocês Então No próximo episódio Tchau